Eita, mas não vou te atrapalhar o serviço, tá quase na hora de tirar o leite, né? Não, demoro ainda mais uma hora. Ah, então dá tempo, vai que você me convida pra ajudar, né? É melhor não ficar por aí. Mas daqui a pouco fica por aí, nós fizemos. É. Mas falando em gado e outros bichos e animais, uma vez que tinha um casal bem branco de alemão, mas branquinho mesmo, né? Diz que nasceu um gurizinho bem escurinho. O velho pai do rapaz veio lá, visitou, olhou, olhou, olhou pro rapaz e disse, mas você branco, a tua mulher branca, nasceu um menino moreninho. Daí ele disse, é o que nós estávamos falando com a mulher. Que quando ela era pequena, a mãe dela não tinha leite. E daí uma empregada nossa, que era bem morena, deu de mamar pra ela e nasceu um fio agora de cor. Daí ele disse, é verdade mesmo. Você também, quando era pequenininho, a tua mãe não tinha leite. E nós demos leite de vaca à vontade pra você e agora tá nascendo chifre. Já que o assunto é esse, eu vou contar uma de alienígena, então. É, daquele do outro mundo. Tava um rapaz carpindo outro dia na roça, assentou uma nave estranha e saiu uma criatura verde de dentro com umas anteninhas. O rapaz olhou, olhou e disse, O que que é você? Ele disse, Eu sou de Marte, de outro planeta. O que que é isso aí na tua cabeça? Ele disse, Isso aqui é umas antenas. E a gente com isso aqui consegue ficar informado e sempre sabe das coisas primeiro. Aqui não existe na Terra isso aqui? O rapaz falou, Olha, geralmente quem tem essas antenas na cabeça é o último a ficar sabendo. Cuidando o trator? Cuidando. Esse é econômico, né? É, econômico. Quanto faz por hora? Mas olha, ele gasta 100ml por hora parado. Ah, parado? Mas como assim? É que a mangueira tá mal furada. Ah, vai pingando. É, devagarzinho. Mas esse dia eu tava indo na estrada. Eu numa altura na estrada, com o meu tratorzinho tranquilo, de repente eu ia em uma poça de água, mas eu atravesso bem no meio aqui, parecia rasa, né? E foi indo, de repente foi indo e enterrou até no pneu aqui. Não teve mais sair. De repente um velhinho com traçadão, chegou lá e disse, Quer que eu tire? Pode puxar, engatou, tirou pra fora e me disse, 100 reais. Digo, Tá louco? 100 reais só pra me puxar 3 metros. Ele disse, Com você são 11 já, hoje. Eu disse, Também não sobra nem tempo pro senhor trabalhar. Ele disse, Eu trabalho duas horas de noite só pra encher o buraco de água. Eu ia ter culpa, né? Mas já que você falou em trator, eu vou falar do veículo que eu tenho lá em casa, né? É uma caroça de boi. Outro dia tombou uma carregada de mil lá na frente de casa. Cinco pra meio dia. Eu fui lá, já tava pronto pra almoçar, eu vi que era o piado vizinho, eu disse pra ele, Homem do céu, você machucou? Ele disse, Não, foi nada. Só se sujou um pouquinho. Então vamos lá almoçar, que depois nós viemos uns quantos e destombamos a caroça. Ele falou, Mas eu acho melhor não. O pai vai ficar brabo. Eu falei, Não, não, a almoção é bem ligeira, depois você já vai, nem vai atrasar. Ele almoçando e disse, Mas eu não devia tá aqui, o pai deve tá furioso. Eu falei, Não, você vai chegar bem em casa antes de uma hora ainda, nem vai perceber. É longe, né? Terminou da almoçar, levantou e já queria ir. Eu disse, Mas homem do céu, que pressa. Não, mas o pai deve tá aqui, é só nos nervos. Eu disse, Mas tá louco? O teu pai tá onde, afinal? Tá lá embaixo do mil, na caroça tombada. E este vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS Agrícola! Tio e Sobrinho Ihuuu!